Com licença. Calma, meu filho, calma, calma. Vamos conversar. Eu não aguento mais a culpa, a dor de matar os animais para a minha sobrevivência. Eu não consigo comer isso aqui. Calma, cara, não precisa ser assim. Calma, coloca a cenoura no chão. O que é isso? Rola pra cá. Pronto, passou, passou. Agora me escuta. Para você se alimentar de forma consciente, não precisa ser assim a seco não, cara. Dá para você se alimentar com criatividade, com sabor. Cachorro quente de cenoura deve ser uma delícia. Faz a cenoura no vapor, depois ferve ela junto do resto para pegar gosto. Joga naquele pãozinho fofo. Ai, maravilha. Oi! Nós estamos aqui na nossa refeição favorita do dia, que é o café da manhã. E para isso nós temos pãozinho, queijo vegetal e pasta de castanha de caju, tomatinhos e também um bolo de cenoura, que está super macio. Oiê, vou fazer um lanchinho aqui que a nossa família adora. As crianças gostam até de levar como lancho para a escola. O que não pode faltar? A alga e o arroz para sushi. Todos esses outros são opcionais. Você pode escolher os vegetais que quiser. A pastinha também é da sua preferência. E além disso, hoje em dia existem várias foodtacks fazendo almôndegas, hambúrguer que é de beterraba, grão de bico, lentilha, ervilha. São todas super gostosas e opção é o que não falta. Hambúrguer é comigo mesmo. Esse aqui, ó, puro vegetal. Eu amo o meu trabalho. Nossa, que delícia! Esse papinho de hambúrguer, salgadinho, cachorro quente, eu não quero lanche, eu estou com fome, eu quero comida, pô! Feijoada, feijoadinha, feijuca. Um dos pratos mais queridos dos brasileiros, cujo protagonista é um vegetal muito gostoso e nutritivo, o feijão, nessa versão aqui, 100% vegana. Olha essas almôndegas aqui, feitas de beterraba com ervilha. Além disso, a gente tem aqui também essa tortinha feita de aveia, cenoura, tomate e com linhaça pra dar liga. Uma saladona super caprichada, com várias sementes diferentes. Eu sou a Úrsula do Pedagogia Sustentável, vim mostrar esse meu almoço vegano super acessível aqui pra vocês, porque o veganismo pode ser muito mais simples e acessível do que a gente pensa e gostoso também. Então vem nessa com a gente, galera. Quero! Eu prometi e eu vou cumprir. Eu vou te levar pra comer num lugar que é muito especial. Ricardo, chegamos! E aí? O que vai rolar hoje aí? Olha, hoje vamos ter uma versão vegana de um feijão tropeiro, ó. Bananinha da terra. A gente vai dar uma fritadinha nela. Tem aqui um cogumelo Paris, aquela couvezinha mineira que não pode faltar. Farinha de mandioca, páprica defumada. E tem aqui também uma salsinha pra gente poder finalizar, bem gostosinho e tal. E, é claro, o feijão, né? Que eu vou pegar na geladeira. Meu Deus, Ricardo, isso tá muito gostoso. Eu não falei que dava pra cortar a carne sem cortar os nutrientes e sem cortar o sabor. E você, ô, com licença? Não tá feliz de comer uma comidinha que poupa o nosso planeta? Ah, vai. Tu não comeria pelo menos uma vez por semana uma comida dessa? Com licença. Mas depois disso aqui, não é só a minha segunda que vai ser sem carne. Não tá feliz de comer uma comidinha que poupa o nosso planeta.